Desde pequeno sei que Deus é bom Ele é muito bom pra mim Fez todos os seres e o que era bom Ele é muito bom pra mim Bem melhor que um bombom Meu amigo é muito bom Nem consigo explicar Quão bom é muito bom Desde pequeno sei que Deus é bom Ele é muito bom pra mim Fez todos os seres e o que era bom Ele é muito bom pra mim Bem melhor que um bombom Meu amigo é muito bom Nem consigo explicar Quão bom é muito bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Ele é muito bom pra mim Bom, 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 bom Bom, bom, bom Ele é muito bom Muito bom pra mim E aí E aí